A quinta edição da exposição fotográfica brasileira foi o evento de abertura da Semana do Focus Brasil em Boston e o evento aconteceu aqui no Consulado do Brasil. A exposição surpreendeu não só pela qualidade dos trabalhos expostos, 24 deles selecionados a partir de mais de 200 inscrições, mas também pela qualidade da apresentação e do coquetel oferecido para os mais de 150 convidados. O que me guiou, Carlos, foi o que o artista, o amador, o profissional, o que ele procurou, quais as áreas de Boston que mais fascinavam eles, porque Boston, você sabe, é uma cidade grande, maravilhosa, tem uma arquitetura exuberante. Então, o que me inspirou foi isso, ver o que as pessoas procuraram de melhor da arquitetura de Boston, com o olhar brasileiro. As estações do ano, que a gente tem umas estações super definidas aqui, então, assim, a gente focou nisso também para saber se tinha de todas as estações, então, assim, a gente tem a primavera que é linda, maravilhosa, o inverno que é mais ainda, então a gente procurou isso, a inspiração foi essa. São todas lindas, eu acho que a partir do momento que você fez essa pessoa sair de casa e fotografar, ela, para mim, ela já tem um trabalho, sabe? Ele pode ter que ser lapidado, às vezes, mas ele já saiu em campo. Foi difícil, mas eu tentei contar um pouquinho da nossa história daqui, então, seriam as estações, seria a nossa arquitetura, e o que me chamou muita atenção de adolescentes e crianças que saíram em campo para fotografar. O que me fascina fotografar é você ter a possibilidade de ter muitas fotos bonitas e usar o seu próprio celular e não precisa mais aquela coisa de usar uma câmera grande. E você pode fotografar em qualquer lugar, a qualquer hora, só você querer. É uma grande, eu acho que é um grande privilégio, né, estar aqui em Boston e ver a realização do Fox Brasil 2018 aqui. É extraordinário que tenha chegado a Boston, é correto que tenha chegado a Boston, é extremamente importante, por quê? Porque aqui nós temos uma comunidade vibrante, uma comunidade dinâmica, uma comunidade de uma extraordinária vitalidade e que também precisa se organizar, que precisa discutir as suas questões, que precisa unir esforços em benefício, né, dos integrantes todos da comunidade. E eu acho que Fox Brasil 2018 em Boston talvez coroe, né, um esforço realizado aqui pelas lideranças. vezes o consulado sempre procurou apoiar, né, e até naquilo que se fazia necessário, exercer quando necessário algum papel de liderança, exatamente para promover isso que a gente está vendo aqui com a presença de vocês, né. a gente está vendo aqui com a presença de vocês, né, um esforço realizado aqui com a presença de a gente está vendo aqui com a presença de vocês, né, um esforço realizado aqui com a presença de vocês, né. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto